Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalina. O vídeo de hoje é para mostrar a adubação das orquídeas falhanopes no tronco, tá? Que já teve pessoas que me perguntaram como é que aduba as orquídeas no tronco. Então eu vou mostrar agora como é que eu faço a manutenção da adubação nas orquídeas, né? Mais nas falhanopes. E nas cartiléias também, quando eu faço adubação também, aí eu troco mais trouxinha, né? Ó, essa daqui, por exemplo, ó. Ó, essa trouxinha lá eu tirei daqui, ó. Eu vou deixar essa aqui, né? E aqui dentro desse eu tirei aquela buchinha lá de esfagno. E vou colocar uma trouxinha de tecido. Desse tecido aqui, ó. Desse tecidinho aqui. Aí eu dobro ele em dois, corto pequenininho, que ele estica. Molho bem ele, coloco a farinha de osco e a torta de mamona. E prendo com esse fiozinho aqui, que é o mais delicado. E aí eu vou fazer a adubação dessa linda aqui, ó. Elas estão com essas manchinhas porque esses dias atrás elas tomaram banho de... Enxofre. Essas folhas novas que estão vindo, né? E ela tá assim, ó. Tá assim, lindona ela. Aí o enraizamento delas tão assim, ó. Olha. É, uma misturando com a outra. Aí tá um... Choveu um... Uma semana, mas é assim. De manhã chovia, tarde não. À noite não, de dia sim. Aí ficou uma semana aquele dia sem sol. Úmido, né? Aí agora... Tá um sol de um tempo seco. Sabe aquele tempo seco... Que bota a roupa no varal e já seca? Então, esse é o tempo seco. Aí tem que regar as orquídeas toda... Todos os dias. Agora eu mudei o horário, tá? Eu tô molhando... De manhã à tarde. Agora, por exemplo, é de... À tarde. Aí eu molhei bem ela. Dá pra ver agora, né? Trouxe cá pra fora ela pra fazer a manutenção. E... Aqui também eu tô querendo tirar, ó. Ó. Aí eu já tô fazendo aqui em cima do piso que fica melhor pra... Hum. Eu tenho essa... Esse aqui é carvão que tá grudado. Me perguntaram... Por que que tem carvão? Ah, se tiver um pedaço de carvão... E dá pra amarrar ali junto, eu coloco. Porque daí elas gostam, né? Daí aqui também vai ser uma trouxinha de adubo. Daí eu dou um jeitinho de amarrar aí. Aí eu vou fazer tudo e mostro pra vocês. Aqui... Olha a grossura da raiz, gente. Aí eu tirei o... Esse cordão aqui, ó. Que eu tinha amarrado... Essa daqui é daquela orquídea branca... Pescoçuda, né? Que olha como é que ela já tá enraizada. Daí passava o cordão azul aqui, né? Em cima das raízes. Mas não de maneira que apertasse muito. Agora ela já tá bem presa com raiz dela própria. Aí eu já tirei o cordão de cima das raízes... Dessa daqui, ó. Essa daqui, esse ano vai fazer... Vai fazer nove anos, né? Então. Ela tá aqui, ó. Passando por aqui, ó. Daí tá sufocando a raiz, ó. Eu vou dar uma... Cortada nessa telinha aqui. Aí tá passando ali por dentro, ó. Ó. Olha ali, ó. Aí depois eu já mostro pra vocês. Da tesoura ali. Aqui também, ó. Eu quero tirar essa trouxa aqui, ó. Dessa trouxa. Aí eu vou fazer a limpeza de tudo, né? E mostro pra vocês. Daí essa sujeirinha aqui... O algodão foi que eu protegi a falhanópsis pra não ir água. E essa sujeira toda aí eu tirei até o nailo, né? Que elas não precisam mais. Desse tronquinho aqui, ó. Ó, aqui já é diferente do outro tronco. Eu coloquei trouxinha porque o esfagno tava apodrecendo a raiz das orquídeas. Apodrecendo não, secando. Não tinha raiz podre. Ó. Aí como ela tem raiz aérea e ela já tá grudada ali, ó. Então, eu não tirei ela pra amarrar de novo. Deixei ela assim. Porque ela tá soltando mais raízes. Aí essa eu fiz a limpeza, ó. Tirei também porque tava secando a raiz. Ó. Tirei o esfagno tudo dali. Fiz uma trouxinha. E essa trouxinha eu só encaixei aqui, gente. Em cima da raiz, tá? Só tá encaixado. E essa trouxinha aqui, ela já tá num preguinho. E essa outra aqui, ó, tá fixa com raízes também. Ó. Mas perdeu a maioria. E ela perdeu o centro também, gente. Por isso que eu botei o algodão nela. Ó. Tá vendo? Ela perdeu a raiz. É diferente daquele outro tronco. Elas não perdem a raiz lá. Ó. Ela tá grudada aqui também, ó. Ó. Então, ela tá assim, ó. Mas eu não posso mexer nela porque ela tá grudada com várias raízes. Aí o que que eu fiz? Eu fiz essa trouxinha aqui. Molhei bem o tecido. Coloquei a farinha de osso. Depois eu amarrei. Molhei de novo. E botei em cima dessa raiz aqui, ó. Que veio lá debaixo dela, né? E aí já vai passando a adubação. Então, tá aqui ela, né? Aí já trouxe pra cá também esse tronquinho aqui, ó. Que é só de trouxinha esse. Ó. Esse é só de... Esse é só com trouxinha. Não tem esfagno. Daí eu vou fazer adubação nela também. Só que eu vou tirar só uma trouxinha. Essa trouxinha aqui, ó. Vou tirar essa. A outra, a raiz grudou. Eu não posso tirar. Ali também, ó. A raiz abraçou. Eu não posso tirar. Mas eu posso... Ih, mas ali, entrou ali, ó. Entrou ali dentro. Gente, mas a raiz tem uma força. Ela fura esse... Esse tecido. E entra pra dentro. Então, essa daqui, por enquanto, não... Não vou adubar elas, não. Vou deixar assim mesmo. Ó. Vou deixar mais uns dias pra depois adubar ela. Tá saindo folhinha nova nela. Aí, ó. Ali tá saindo folhinha nova. E raízes, ó. Elas gostam mais de livre, assim, ó. Só com trouxinha. Ó, bifocando raiz. Aí eu vou molhar bem ela, que tá bem seca, né. Ó. E furcando raiz ali, também, nessa. Só aquela que tava na coquedama, que eu mostrei pra vocês, que eu pentei no coco, né. Que não deu... Que não deu certo, que eu pentei junto com essas aqui. Aí eu vou deixar ela aqui, bem assim. Pra mim, fazer... Molhar ela, né. Borrifar a água, sem prejudicar as raízes. Ó, já fiz alguns, né. Agora eu tô aqui, naquele cake, ó. Esse é naquele cake que eu plantei esses dias, né. Que daí... Ó, já dá pra cortar até essa corda dela aí, que ela já fixou bem, né. Aqui, ó. Ela já fixou bem. E olha só como é que eu amarro, ó. As falhanopes aí, ó. Ó. Só lá nas raízes mesmo, lá, ó. Passo um cordãozinho lá, só. Não... E... Não... Não... Não prendo nada aqui pra sufocar a planta. Pra ela respirar, soltar a raiz, ó. Eu posso... Aí eu posso tirar esse cordão daqui dela, ó. Que ela já fixou. Aí eu corto depois. Eu tô só com uma mão, né. Ó. Posso tirar isso aqui, porque ela olha... Isso aqui... Olha essa raiz grossa aqui, gente, ó. Ó. Essa. Essa. É dela. Aí tem umas aéreas aqui, né. Aí tem mais essa daqui, ó. Ó. Quando diminui a régua, ó. Vai perdendo a ponta, mas depois ela já começa a esticar de novo a ponta, ó. Aí eu resolvi tirar tudo o esfagno. E vou... Prender uma trouxinha entre as raízes ali. Ali eu já coloquei, ó. Tirei tudo o esfagno. Coloquei só a trouxinha nela, aqui nessa. Gente, não... É duas colherinhas de... Que você já conhece aí do adubo, tá? Não tem segredo nenhum. Essa raiz aqui já era dela, ó. Então eu vou... Eu vou colocar essa... Essa com uma mão não é fácil. Essa trouxinha aqui que já molhei bem, eu fiz a trouxinha. Quem quiser ver como é que eu faço a trouxinha, tem adubo de replante na pré-list aí. Daí é só dar um... Fazer um passeio aí nas... Nas pré-list aí. Ó. Aí o adubo fica molhado, encaixadinho aqui em cima dessa raiz aqui. E por baixo dessa. Tá preso ali, já bem encharcado. Não precisa mais nada. Só prender a trouxinha ali. Precisa prego. Já vai adubar a orquídea. Ó. Tô fazendo aqui, ó. Molhar bem o paninho. Dobrar mais ou menos assim, dois. Eu coloquei uma colherinha dessa já, né? De adubo farinha de oço com torta de mamona. Colocar a outra, eu coloco duas. Nessa trouxinha aqui, eu estico o paninho. Faço uma bolinha, amarro com isso aqui. E prendo entre as raízes da farinópolis. É bem fácil. Mas se quiser ver melhor, aí na pré-list dos replantes das orquídeas tem. Então, aqui eu fiz essa limpeza aqui, ó. Olha, ficou um oco. Aí eu vou deixar uma trouxinha, que eu já plantei as trouxinhas aqui, ó. Tão bem encharcadinhas, né? Aí eu vou colocar essa bem lá dentro. Aí quando eu molhar, eu molho bem ela. E ela vai ficar... adubando as falhanópolis. Aí aqui vai ficar sem nada dele. A outra... Tá bem molhadinha também. Aí esse daqui é aquele... Da falhanópolis... Olha como é que ela tá enraizada, ó. Da falhanópolis pescoçuda, que eu cortei, né? Aí... Eu vou colocar assim, de maneira que pegue mais essas raízes aqui, ó. Mas aqui já tá bom, já. Aí tem essa aqui, ó. Vai segurar, acho que já tá bom pra ela, já. Tá vendo? Como eu prendi ela no tronco, eu só... Eu só amarrei lá pelas raízes, daí já tirei até a corda fora, porque já enraizou tudo. Aí essa aqui... Essa também tirei tudo. Esse é só aquele... Ó o carvão, ó. Ela grudou no pedaço do carvão, que eu amarrei junto aqui, ó. Então ela vai ficar nessa... Aqui em cima da raiz, ó. Daí já tá vindo outra ali, né? Então ficou assim, essa. Aí agora vão ficar todas sujas, assim, que eu não quero dar banho nelas, né? Vão ficar... A poeira dos fagnos que eu tirei, vão ficar todas sujas. Mas eu não quero lavar elas agora. Daí ficou assim, essa. A da piscó suuda. Essa aqui era a... Ácaros, que daí eu tratei. A que ficou assim. Agora na claridade eu não sei se vai ficar bom, né? Olha o emaranhado de raiz ali. Essa ficou assim, ó. Esse aqui é o cake. Não, essa daqui não é o cake, é aquela, ó. Esse eu já... Acho que eu já tinha mostrado pra vocês, né? Aí esse aqui, que é o cake. Ó, o cake. Ficou só preso ali, ó. Eu acho que eu já mostrei, né? Uma raiz embaixo e essa aqui pra prender. Aí essa aqui... Fiz uma limpeza também nela. E a raiz... E a trouxa ficou ali. E essa trouxa ficou aqui, ó. Olha o emaranhado de raízes. Essa da pescoçuda aqui enraizou bastante. Porque ela tem raiz por aqui, tudo que já é dela, ó. Gosto de ver raiz. Aí essa aqui ficou com o oco enorme ali. Tirei de tudo aquele esfagno. Ficou com o oco enorme. E aqui assim pegou as raízes, a trouxinha. E olha as raízes vindo, gente. Eu adubei porque elas estão se preparando pra florir, né? Pra vir a aste floral daí. Olha pra isso. E aí ficou bastante... Saiu bastante sujeirinho, ó. Fiz uma limpeza aí. Aí elas já estão falando pra mim que estão até respirando melhor. Elas falam pra mim que já tava bom, né? Agora ficou melhor ainda. Aí peço a você, se gostou do vídeo, se inscreva. Ativa o sininho pra receber as notificações. Espero que tenham gostado do vídeo aí, né? Da manutenção, adubação nas faranopes no tronco. E até o próximo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL